Ninguém segura o Palmeiras, a Máquina Verde passou fácil pelo Novo Horizontino e comprovou a fama de terror dos goleiros do Campeonato Paulista. Amaral, Luizão, Djalminha. Entrar em campo para enfrentar o Super Palmeiras não é tarefa fácil. No primeiro turno, o Novo Horizontino já havia perdido por 7 a 1. A ordem agora era não dar vexame. O goleiro Alex pedia o máximo de atenção com o ataque adversário. E esqueceram da defesa. Kleber apareceu e marcou. Parece que o Novo Horizontino não aprendeu. Pouco depois o zagueiro artilheiro ressurge para fazer outro gol. No banco, o técnico Ernesto Paulo, que fazia sua estreia, não conseguia nem sentar. E a equipe dele tomava mais um. Segundo tempo e o sofrimento do goleiro Alex continuou. No cantinho, salvou o gol que seria de Luizão. No rebote, mostrou coragem e se jogou nos pés de Miller. Essa não deu. Miller apareceu na frente de Alex e ainda escolheu o canto. Susto? Não faltou. Fim de jogo e de sufoco. Palmeiras 4 a 0. Como que é enfrentar esse ataque que já fez 70 gols em 17 jogos? Realmente é impossível, né? Eles são muito rápidos e qualquer vacilada que a gente dá, a gente leva o gol. O próximo goleiro a se preocupar com o ataque arrasador do Palmeiras, que já fez 70 gols em 17 jogos, será Ailton Cruz, goleiro do Mugimirim, adversário do próximo sábado.